O PSD com nove prefeitos na região sudoeste, em Barracão, Jorge Santin, Clevelândia, Rafaela Lose, Nova Esperança do Sudoeste, o Jaime Stang, Palmas, Doutor Cosmos, Pato Branco, Robson Cantu, Pinhal de São Bento, Paulo Falcadi, São João Clóvis Cucoloto, Saudade do Iguaçu, Darley Trento e Sulina Paulo Oran. O PSC, seis prefeitos na região. Ampere, Zucca, Cruzeiro do Iguaçu, Professor Leonir, Francisco Beltrão, Cleber Fontana, Mangueirinha e Lídio Zimmermann de Moraes, Bom Sucesso, Nilson Feversani. PDT, cinco prefeitos. Bela Vista da Caroba, Gelsumaf, Capanema, Belé, Coronel Vivida, Anderson Barreto, Planalto, Boni, Salto do Lontra, Fernando Cadore. PP, quatro prefeitos na região. Boa Esperança do Iguaçu, Ogiva, Bom Jesus do Sul, Hélio Surde, dois vizinhos, Carlinhos Turato. PSL, três prefeitos. Chopinzinho, Necosense, Salgado Filho, Professor Volmar, Vitorino, Marciano Votri. Podemos, com dois prefeitos na região. Flor da Serra do Sul, Júnior Veterinário, Renascença e Dalir Zanella. PT, um prefeito em Coronel Domingos Soares, Andir Bandeira. MDB, apenas um prefeito também, Marmeleiro, Paulo Jair Pilate. PTB, um prefeito em Nova Prata do Iguaçu, Ari Galete, mas está sob júdice ainda. Cidadania, também um prefeito. Realeza, Paulo Bateria.